Ainda cedo, amor, não começaste A conhecer a vida, já anunciarás A hora de partida, sem saber mesmo O rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás Resolvida Em cada esquina cai um pouco Com a tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção É um morrinho Vai redorar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões Avô Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando lutares Estás na pera do abismo Abismo que acabaste Com teus pés Ainda cedo, amor, não começaste A conhecer a vida Já anunciarás A hora de partida Sem saber mesmo Sem saber mesmo O rumo que irás tomar Preste atenção, amor Preste atenção, querida Não é um morrinho Vai redorar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões Com teus pés Preste atenção, amor Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando lutares Estás na pera do abismo Abismo que acabaste Com teus pés 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 Amém.